oi gente tudo bem com vocês e mais um vídeo aqui para o canal hoje escutaram ele quer dar um oi 26 de outubro vou tentar montar a árvore não sei se vou conseguir a casa tá uma bagunça então se você gosta desse tipo de vídeo deixa o like se é novo por aqui se inscreva no canal e não esquece do comentário tá bom então bora para o vídeo bom gente eu já coloquei a árvore aqui ó ano passado eu guardei todas no papel filme plástico filme gente a casa tá uma bagunça e eu vou começar hoje a montar a árvore só Deus sabe se eu vou terminar porque amanhã tem eleição e eu vou trabalhar de mesária então se eu não conseguir hoje eu finalizo na segunda tá mas eu vou gravando para vocês que o leonardo acredito que ele está passando por um salto de desenvolvimento porque ele tá desde ontem ele não dorme de ontem dia ele fica assim só quer colo tá morrendo de sono aí eu ponho ele começa a mamar aí ele dorme aí eu ponho aqui no carrinho ou no berço ele acorda quer ficar só no colo tá dengoso então ó o leandro não pintou as paredes eu queria que tivesse pintar tem tinta para isso e não pintou ó as obras de artes da Isadora né é que de perto tem muito mais é que não dá para ver ó mas tá que foi mamãe é então aqui é o cantinho da árvore ó tá minha sala é bem pequenininha tem um sofá velho e um rack e muita bagunça e eu vou pôr a árvore ali tá uma vez eu consigo então vamos começar tirando a sua motoca daqui é gente hoje eu vou ajudar minha mãe de verdade você borrou toda a maquiagem deixa eu me repassar hoje foi dia de halloween no inglês eu não gosto né dela comemorar mas hoje eu deixei ela aí que ela faltou muito já então hoje não queria que ela faltasse na aula vai dá licença bom já tá limpo que eu varrei logo cedo agora e gente aqui essa aqui é minha filha e quem disse que eu lembro qual é a parte olha gente eu ganhei esse cavalo da filha olha ó o pé da minha árvore é esse tá faltando uma peça aqui ó para deixar ele assim sem abrir sabe ele fica assim ó e eu não fui comprar eu não vou vou ver se eu ponho algum prego aqui sei lá essa árvore eu ganhei e já veio assim sem ou depois eu pego e coloco gente eu tenho uma miniquinha novinha eu vou usar as coisas do ano passado gente só comprei ai no tapete da porta vou usar o mesmo deixa aí filha pisca pisca também vou ter que usar o mesmo tô na economia gente tem o negócio tá então vou usar o mesmo aqui ó cadê o chapéu do papai noel de gumbel de gumbel de gumbel acabou o papel não faz não não faz não ligue com o jornal aí tem um monte de coisa ó que sobrou do ano passado papai noel gente você lembra que esse papai noel ele ligava deixa eu pegar as coisas novas que a mamãe comprou esse ano eu queria fazer uma árvore azul com prata mas como eu tô mega super apertada então eu vou usar as coisas douradas aí eu peguei só umas coisas vermelhas para completar ó peguei estrela fui nessa loja de novo lá tá na 25 de março rei do armarinho peguei duas caixas dessa ó que eu tenho dessas no dourado aí eu fiz pegar no vermelho tenho essas estrelas aqui peguei e dessa aqui ó que eu também tenho dourada eu peguei as vermelhas vermelhas ó peguei quatro dessas e aí e peguei essa fita aqui é tudo muito caro né então eu nem sei decorar eu vou tentar tá bom vou montar ela agora eu vou fazer assim ó eu vou colocar o pé e vou pôr a parte de baixo aí eu vou passar o pisca pisca e esses pisca pisca são ruins porque eles não tem um conector e como eu tô numa vaga de economizar né até dezembro só pagando minhas contas eu não comprei outro então ele não tem você tem que usar a extensão oi ó tá vendo ele é de 100 lâmpadas eu queria um que tem conector para unir sem precisar de tomada mas não tem então vou ter que usar a extensão entendeu ó então fazer o que né gente deixa eu abrir já e vou montar um vai dar certo não será que olha isso olha o aperto ano que vem eu vou ter que trocar de árvore vou doar essa e vou pegar uma mais fina o que que eu vou fazer agora gente eu vou tirar todo o plástico filme e vou passar o pisca pisca aqui aí depois eu ponho a outra parte tá bom mas mas é bonitinho não quer deixar é o meu zé bonitinho não quer deixar vou ver se ele dorme vou dar de mamar para ele gente eu tô quase dormindo e ele não dorme ai senhor já são cinco e dez vai filho dorme tá com sono tá bom tá bom criança quieta você pode ir atrás olha isso ó ó ela agora aprendeu a abrir o baú da cama ó ó olha a bagunça o que que é isso adora e a minha pá você pegou minha pá de lixo aí ó gente tem sossego mas não tá horrível seu quarto uma bagunça ó gente só foi ligar a câmera e ele acordou e não para de chorar gente eu tô com raiva que queria essa maquiagem misericórdia ó terminei de tirar dá muito trabalho gente eu não vou mais fazer assim um por um é mais fácil fazer assim ó todo porque quando tira essa de uma vez só protege a árvore protege mas assim eu não faço mais não Deus me livre pior que eu tenho que montar isso hoje porque amanhã eu vou passar o dia fora trabalhando na política eu não posso deixar essa bagunça aqui não que é o leandro que vai ficar com as crianças amanhã ai meu Deus para que eu inventei vamos agora eita eu passei tentei pôr isso aqui ó aí depois eu encosto aqui na que é para ligar o pisca pisca que são três né mas aqui eu não percebi ó que eu fiz errado pronto depois que eu vou colocar o pisca pisca aqui aí eu ponho a outra parte mas ó Zé bonitinho não deixa ô neném tem que pegar ele colher a dormir colher a dormir ela é bonito vou ficar aqui Mamãe tá aqui Mamãe tá aqui Mamãe tá aqui Ai, Senhor Pô, meu Deus Ai, gente Vocês viram que eu tento, né? Agora vamos olhar o que a outra tá fazendo lá no quarto Ela pediu mamadeira Vou mostrar pra vocês Ela tava brincando Ela abriu o baú da cama Tirou um monte de coisa Você me ajudaria? Nem viu Agora são 18 horas Que eu iria pintar o cabelo Não tem como Então amanhã eu vou pintar Quando chegar do trabalho, né? Da política Depois da igreja Que o Leandro vai tá em casa Que ele tá de folga, né? No domingo Porque na segunda Eu vou tirar foto Eu queria ter pintado ele Hoje, ó Mas não dá, gente Ele tá muito chatinho Não é que ele mamar Ai, Senhor Tá um aperto aqui, ó Tá bem em cima do sofá Ai, gente Então, ó Até meia-noite Eu acho que eu consigo Se ele dormir Eu vou dar de mamar agora pra ele São sete horas agora O Leonardo continua sem dormir Ó, troquei de roupa dele Tava toda gorfada Tá tudo bem aqui Isadora pediu mamadeira Achei que ia dormir Não, ela derramou a mamadeira No quarto Tá a maior sujeira lá Já abri tudo, ó Agora eu vou pôr o pisca E é isso, gente Não tá fácil aqui, não Arrependimento total De ter começado Montar essa árvore hoje Com essa menina em casa Ela só volta pra creche na terça Mas agora que eu comecei Eu vou ter que terminar Porque, como eu já falei pra vocês Amanhã não vou estar em casa Agora eu vou tentar pôr o pisca Faz uma luz de casável Faz uma luz de casável Gente, hoje a minha mãe Ela vai fazer a decoração de Natal Mas hoje não é Natal Ela só tá preparando Porque a menina vai ser Natal Não é, mãe? Hã? Não é? É, tô montando pro Natal É, porque um dia vai ser um Natal Aí depois nós vamos deixar tudo preparado Pra amanhã Um dia pra fazer o Natal, né? Então, bora pro vídeo Ela primeiro vai colocar Agora ela vai colocar o picas Pisca Pisca, pisca É o nome mesmo? Pisca, pisca 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 Pisca, pisca Isso Eu vou colocar isso aqui Que é uma luz Que é uma luz de casamento Né, mãe? É, uma luz de casamento Eu não sei colocar isso, não Mas isso Ela Lembra muito Quando Ela tem O que é uma luz de casamento? Não entendi É É É porque ela tinha um DVD, sabe? E colocava na TV Aí aparecia o encontro dela com o papai De casamento Que isso tem a ver com o Natal? Então é isso, gente Tá bom, vai começar que depois eu vou acelerar o vídeo Deixa eu ver o pessoal Deixa eu ver o pessoal E a mamãe colocando E o Ano tá aqui fazendo a gravação E ele é bem fofinho, gente Um dia as coisas acontecem Mais cobertos Então hoje em dezembro Que hoje eu vou a Halloween na minha escola De inglês Quer dizer E depois Já parou A pizza Deixa pra sua vez Adora Eu colocando aqui Ela já tá aqui colocando As coisinhas já estão acontecendo Né, mãe? É, Piné Olha, vira uma vela Ela tá colocando tudo bonito E ele fica desapagando também, né? Já bem acendendo Já tá acabando Deixa eu ajudar ela aqui rapidinho Depois a gente volta a gravar, né? Posso desapagar? Tá gravando? É, tá Aqui é o botão Não mexe, não Vamos fazer a dança de cerveja Dá licença Para de ficar dançando Só de dança feia Então tudo que é assim, né? Ficar menos Então eu vou ajudar ela rapidinho Não, fica aí sentadinha Fica aqui Eu vou começar a gravar Então eu vou ajudar Vai pra te ajudar Então tudo pro vídeo As coisinhas já acontecem Mas como ela chora muito Ela é gostou 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 Então ela chora Faz cocô Faz xixi E dorme de novo Quando ela toma o leite Ela já gosta Faz cocô Faz xixi E dorme de novo Então esse é o vídeo Espero que vocês gostaram Mas não acabou ainda Vai pro final Olha esses fichos Mas também apaga Mas olha Que bonito Olha 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 Acende e apaga Não é mãe Que é lindo E olha Mas não dá pra fazer isso aqui com a gente Tá gravando? Tá gravando? Tá Oi gente Mãe chota Quase terminou Gente Terminou Como é difícil gente Nossa Agora eu vou Colocar a outra parte Eu não sei Colocar a pisca-pita Daqui a pouco eu volto Eu vou tirar o plástico Antes de colocar ali Que é mais fácil Ai Gente do céu Como dá coceira Ah Não vou pôr Mais um Olha Que bonito Eu acho que isso aqui é diferente É um pouquinho menor Então acho que eu vou pôr ele nesse no meio Não sei Eu vou botar Eu vou botar É um pouquinho Gente da cola Eu vou botar iques Gente, onde eu tava com a cabeça De Feitar essa árvore hoje Ô, mãezinha Ô, mãezinha É o meu pequeno, gente Olha a roupa Molhada de gofo Bom Tem um, vocês conseguem ver Menorzinho, tá vendo? Mas Tá bom, né, gente? Eles não tão sincronizados Mas é o que dá Aí amanhã é que eu vou decorar, hoje não vai dar não Deixa eu virar a câmera Ó Eu acho a pior parte é colocar o pisca Eu não sei Mas tá bom Aí amanhã eu ponho os Enfeites Porque hoje, gente, eu tenho que tomar um banho Que eu vou lavar o cabelo e já são quase Oito horas Acho que ficou sem pisca ali, ó Deixa eu dar uma puxada Vou tentar empurrar ela mais pra lá Ela tá muito aqui E é isso O aperto aqui tá grande Gente, por hoje já deu Tomei um banho Já troquei o Leonardo Que tava com o fado, ó Acabou que ele gofo de novo Já tô de camisola Vou dar a janta pra Isadora Já são oito e quinze Oito e vinte e cinco, aliás, ó E já vou dormir Tentar pôr ele pra dormir Porque o dia inteiro, gente Ele não dormiu Com a cabeça direta assim mesmo, tá? Tem um monte de coisinha vermelha Ó É Aí provavelmente eu só vou voltar a decorar a árvore na segunda-feira Porque amanhã quando eu chegar do No trabalho lá da política, né? Eu já vou direto pra igreja Então não dá tempo de arrumar a árvore não Aí na segunda eu termino Mas a parte pior eu já fiz Que é pôr o pisca Apesar que tem uns lugares que não ficou legal, mas Tá bom, gente Eu não sei fazer decoração de árvores Mas um dia eu aprendo Até a segunda Voltei Hoje é dia primeiro de novembro, gente Só hoje que eu pude Retomar É Nem sei se eu vou conseguir terminar Tô sem ideias Peguei umas ideias Do Pinterest Porém A quantidade de bolas que eu tenho Não vai ser suficiente É Vou deixar algumas inspirações aqui que eu peguei E Se der certo Pelo menos vai ficar parecida Igual não Porque eu não tenho a quantidade de bolas, tá? Então Deixa eu pegar as bolas aqui Lembrando, gente Que não é um vídeo Ensinando vocês a montar A árvore Eu não sei Mas eu quero mostrar como que eu vou fazer a minha Que às vezes você é assim como eu Não sabe montar Mas a gente aprende É É praticando Que a gente aprende Ó Tô colocando Essas cordinhas que já vieram Nas bolas, ó Ano passado eu usei essas douradas Lindas Aí eu comprei vermelho Esse ano Eu vou ver Se fica legal Usar isso aqui, ó Quem sabe, né? Não vai muito meu estilo não Mas já que eu tenho aqui Eu vou ver se tá certo Era da minha amiga Ela me deu ano contado Peguei decorar a árvore da escola Mas como eu tô de licença Eu vou usar Na minha Então deixa eu colocar aqui nas outras Essas aqui Já vem, ó Com a cordinha Agora essa aqui tem que pôr Eu tenho araminho também Mas já que veio com isso aqui Eu vou aproveitar Se não der certo Aí eu Tá bom? Linda! Vamos ver se isso vai dar certo E aqui é, neném E mamãe É, meu neném Ó, tá ficando bonitinho Ficaria mais bonito Se eu tivesse mais festão desse Como eu não tenho Cadê as fotos? É Eu vou pôr só dois Ó, aqui tem três Não tem Agora eu vou pôr Ah, mas eu tenho uma fita Boa Gente, esse sistema é muito forte Cadê? 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 Aí, gente Dá aqui Ó É O meu neném tá falando, gente Meu neném tá conversando É Parece que tá ficando bonita Agora eu poderia colocar a fita É, só como tô achando a fita Cadê? A vermelha tá aqui E falta a dourada, gente Porque Só talvez que eu tentei montar Eles adoram me perturbar Tanto que eu Escolhi a fita Sabe Deus aonde Ó Tem a fita vermelha E tem a dourada Deixa eu passar Aí eu vou pausando aqui Porque já vai dar memória Já sabe, né, gente? Vocês já sabem o problema com a memória do celular Então agora eu vou pôr Uma fita aqui E embaixo eu coloco a dourada Confesso que não ficou A coisa mais linda do mundo Não mais Ó Tá? Agora eu vou preencher Com as bolas Mas agora são Quatro, né? Dezesseis e onze Quatro Ó E eu nem busco a Isadora Aí o que acontece Aqui Eu vou preencher De vermelho É isso? Deixa eu ver a outra inspiração Vou ter um, duas inspirações Olha essa Que linda E sabe, ano que vem Eu faço essa Com outra cor Então agora eu vou preencher Com bolas vermelhas Bola dourada Bola vermelha E bola dourada E vamos ver se vai dar certo Mas o neném tá chorando, gente O neném tá chorando Calma, filho É, gente Tá difícil Tá difícil Que o neném não quer Parar de chorar É O neném da mãe Não tá parando de chorar Vocês tão ouvindo, né? É, gente Ó Vou parar, tá? Não tá muito bonita, não Gente Olha o neném, ó É Reclamando o neném, gente Olha ele É Fala oi, pessoal Oi, pessoal Bom Vou parar Vou buscar a Isadora Quando ela chegar Ela vai querer ajudar E vai virar aquele carnaval Mas Bora que bora Que já Já é tarde Vamos aqui Montagem da árvore Dá um tchauzinho, Dora Ah, os trancos e barrancos A árvore ficou pronta Eu tô achando ela estranha Aqui, ó Não sei Parece que tá faltando uns galhos aqui Mas eu vou Ainda sobrou coisa aqui Aquele ali é pra fazer a guirlanda Mas, gente O Leonardo tá chorando Esses fios não dá certo aqui, né, gente Mas Essa nova TV aqui Que a outra queimou Tem que Pôr o fio da antena Senão não pega Mas Depois eu vou dar uma arrumada Eu queria um tapete A saia que eu tenho é muito pequena Se eu comprar um tapete Eu coloco aqui Depois eu vou Ver se eu vou pôr mais decoração Aí eu faço um Um tour Mas olhando assim Não sei Eu tô achando estranho Mas é isso aí Que deu pra fazer hoje Coloquei o Papai Noel aqui, ó Não era a intenção não Mas Aqui na frente Eu criei um Papai Noel Bem grande E uma Mamãe Noel Apesar que não dá O sofá já tá aqui, ó Poderia colocar ali Mas Não sei se eu vou comprar não, gente Não posso tá gastando muito, não Tem um buraco aqui, ó Acho que eu vou pôr mais alguma coisa aqui E eu vou arrumando Amanhã Eu finalizo com vocês Porque eu vou Fazer a guilanda, tá? Hoje eu tenho que parar Pra cuidar das crianças Gente Mais um dia Como eu tô Só Jesus Eu não vou mais mexer nessa árvore, gente Porque, olha Não gostei Mas não vou desmontar E pra piorar O Leandro ainda falou Que tá parecendo um Carro alegórico De carnaval Então eu desisti Dos laços vermelhos Tá? Vou dar uma mostradinha pra vocês Que eu já não lembro mais nem o que eu gravei E vou montar a minha guilanda, né? Eu tenho esse negócio, ó De pôr na porta E vou montar ela, ó Tá? Então eu deixei uma coisa de cada Que eu coloquei na árvore Eu deixei pra colocar nela Tá bom? Então é isso, gente Porque o bebê tá aqui, ó Deu um banhozinho nele Que ele fez aquele cocô Que estoura tudo Sujou tudo Vou aproveitar Que ele tá calmo O Leandro foi no mercado Com a Isadora Hoje é domingo Ó, pra vocês verem Que eu tô mentindo, ó Tem que lavar Ó Mas eu só vou Quando o Leandro chegar Lavar Ele agora tá assim, gente Ele faz um cocô por dia E é um Estouro Antes ele fazia várias vezes Agora não Ele prepara uma bomba E solta Aí o que eu faço? Primeiro eu vou Colocar o fio de fadas, ó É O meu ele usa Tanto no No Mas não sei o que, gente Isso aí Liga na tomada Ou a pilha, tá? Como eu ponho na guilanda Eu uso pilha, né? Se eu fosse por perto De uma tomada Aí eu usaria o cabo USB Eu acho que é o cabo USB É Tá? Então agora eu vou montar Quando ela estiver pronta Eu mostro pra vocês Deixa eu dar um zoom Aqui na minha árvore Um tour pela árvore Ó Vamos lá Coloquei a mesma do ano passado Que foi um laço Se eu não me engano Não lembro se eu coloquei a estrela Eu vou deixar uma foto aqui do lado Coloquei o Papai Noel Ó Vê Como eu não tenho festão, gente, ó Se eu tivesse festão Eu ia preencher esses buracos, né? Apesar dela ser grandona Olha o tanto de fio, gente Depois eu arrumo Eu achei que ela ficou meio torca Mas Eu não vou mexer mais, não, gente Ó Como minha sala é pequenininha Tá vendo? Tem o sofá O rackzinho Que tá o maior bagunça Com as minhas coisas da igreja Bíblia, livro Ó Eu não tenho tapete Porque aqui é uma sujeirada Se eu pôr tapete É pra ficar doida E pronto Essa é a minha sala Agora eu vou montar a guirlanda Vou jogar fora Essas embalagens das estrelas Esses laços Eu não vou usar Eu deixei esse aqui, ó Papo na guirlanda Acho que eu usei no ano passado E não vou fazer Os laços vermelhos Que eu ia fazer com essa fita, ó Não vou fazer mais não Desanimei Tá bom? Vou usar esse aqui E vou montar a guirlanda Rapidão E não vou fazer mais não 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 Obrigado.